Bem, eu devia primeiro começar por pedir desculpas antes de agradecimentos e desculpas não só a vocês, mas também a este microfone. Nenhum microfone merece captar Samuel Luria depois de João David Nunes. É um presente de mau gosto esta voz frágil e ténue, mas que está muito satisfeita, muito agradecida. Eu queria agradecer e tenho que fazer devidos agradecimentos, obviamente, à minha família musical, às pessoas que me acompanham, equipas técnicas, à Vaxê que me representa, à Valentim de Carvalho, que me edita. E eu sei, sobretudo neste contexto, que há sempre uma propensão quase natural para fazermos algumas queixinhas e estes tempos, se calhar, proporcionariam esse tipo de discurso. E eu sei que para também artistas como eu, colegas, é um bocado complicado percebermos que nos estão a dizer, e até percebo que nos estão a dizer com alguma sinceridade, que no olhar sobre o país, um metro de quadrado de território é tão valorizado como uma ideia, mas depois são incapazes de cultivar essa ideia e de apoiar quem a cultiva. E eu, sem qualquer tipo de ressentimento, prefiro dirigir o meu discurso a quem, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito valorosa, de uma maneira muito abnegada, de uma maneira muito consciente e inteligente, tem apoiado a cultura. E então tenho que me dirigir a quem representa a SPA, fazer esse agradecimento. É um agradecimento absolutamente sincero, espelhado nestes prémios e não só nos apoios regulares que faz também aos artistas que não são ainda premiados. E deixe-me dizer-vos também que eu, enquanto um rapaz da província, tenho sentido a SPA, e eu valorizo muito isto por ser um provinciano, tenho sentido também uma simpatia muito grande na maneira como todos os processos e todos os ditames profissionais são trabalhados comigo. E há uma coisa que eu sinto, desde que era um perfeito desconhecido, até agora que sou um notável desconhecido, e então fico mesmo muito feliz por encontrar nesta casa não só o profissionalismo, mas também essa simpatia, que eu acho que também é fruto de uma espécie de dignidade que é conferida por uma instituição que é dirigida por pares. E nesse sentido estou também muito agradecido. E por falar em pares, também só deixar esta nota. Antes de mim, o Prémio José da Ponte foi recebido pela Márcia. Quem me sucede é o Luís Severo, o Gravito. São pessoas pelas quais eu tenho a maior das considerações artísticas, sou um fã deles, mas também são pessoas pelas quais eu tenho consideração pessoal, são meus amigos. e a SPA, de uma forma consciente ou inconsciente, está nesta sucessão de pessoas a quem atribuiu este Prémio José da Ponte, a dignificar aquela que é uma das grandes soluções para o futuro da cultura em Portugal, que parte da colaboração e parte da amizade. E obrigado porque a amizade está também espelhada neste Prémio. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.